A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Olá, hoje dia 6 de fevereiro e vamos aqui para a leitura do nosso devocional Claro, Mesa dos Pães, da Editora Vendo Sul Hoje nós vamos ler o texto que tem como título Deus revela-se segundo nossa necessidade Na Bíblia são nos apresentadas muitas características de Jesus pois Ele revelou-se de forma especial a cada homem Essa revelação era segundo a necessidade de cada um Se lermos atentamente as Escrituras descobriremos inúmeras maneiras de vermos de sentirmos e de ouvirmos a Deus Tudo isso porque à medida que os profetas, os reis e os apóstolos recebiam revelação de algum atributo de Deus imediatamente expressavam-no por meio de palavras O mesmo ocorre conosco hoje O que você fala e o que você pensa é a expressão genuína do Deus que há em seu interior Em Mateus capítulo 12, versículo 34, está escrito Lembre-se de que o Senhor se revela segundo nossa necessidade Que nós possamos ter a orientação de Deus de apresentar tudo aquilo que necessitamos E queremos todos os nossos anseios através da oração E assim, Deus pode nos auxiliar Deus abençoe você Em nome de Jesus Até amanhã Deus fala com você Deus abençoe você Legenda Adriana Zanotto